Neste segundo episódio de Shadow Generations, vamos ver se eu consigo ranquear nessa fase. Bom, eu diria, mas tipo, eu não tô entendendo o que eu tô vendo aqui. Tem dois símbolos aqui nesse lugar, dois melhores tempos. Não parece que eu possa selecionar os dois, então não tô entendendo o que está acontecendo aqui. Mas entendendo ou não, eu vou apertar o ranquear e ver qual que é o resultado. Sim, sem... não tem melhor recorde. Por quê? E por que tem duas pontuações separadas? Eu não entendo, mas quer saber, isso não é importante. Mas é, aquilo meio que faz parecer com que, de alguma maneira, eu não tenha feito o Act, apesar de ter feito. E, ah, quer saber? Tanto faz o que eu fiz, eu não fiz. Droga, eu queria ir pelo caminho de cima, infelizmente não deu certo. Mas sabe o que? Eu tô percebendo que dá bastante certo aqui. Ah, isso aqui é uma escada, eu errei tudo. Eu imediatamente errei tudo da maneira mais ridícula possível. Bom, lá você vai ter a possibilidade de examinar aquele caminho. Oh, peraí, vamos novamente aqui, da mesma maneira. Isso, isso aqui é somente uma repetição do que aconteceu antes, né? Meu, ok. A impressão minha, eu tenho pedaços de fases aqui que realmente foram tirados de outros segmentos já pré-existentes de outros jogos. Que, tipo, tinha um loop ali que tava realmente me lembrando de Sonic Colors. Parte das plataformas ali, eu acho que foram retiradas de Speed Highway do próprio Sonic Generations. Tem coisas suspeitas aqui. Tem coisas muito suspeitas que faz eu pensar que tem coisas esquisitas acontecendo aqui. A propósito, eu não tenho a menor ideia se dá muitos pontos ou não você simplesmente delta inimigos. Pra falar a verdade, não dá pra ver a pontuação de um modo ou de outro, então isso é indiferente. Oh, peraí, será que eu consigo... Ah, não, não consegui subir ali em cima. Trágico. Acho que eu não apertei o botão. Ahn... Yeah, realmente não era necessário ter parado o tempo ali, mas quer saber? Tanto faz. Meu, pensei que isso aqui fosse, sei lá, substancialmente diferente do que eu fiz da última vez, mas as diferenças são realmente pequenas, mas... E é assim, esse loop semicírculo. Aquele loop semicírculo é algo realmente diferente. Oh, peraí, vamos utilizar aqui os controles no momento correto. Perdi um monte de tempo no processo, mas quer saber? Tô nem aí. Isso leva a gente pra cá. E isso leva a gente pra cá. Eu sinceramente não sei se isso fez muita diferença ou não sobre o caminho que eu tô levando aqui. Eu, basicamente, fui levado para uma cutscene e é isso. Oh, espera um momento aqui. Agora eu entendo. A gente pode fazer a fase com o poder do Black Doom e a gente pode fazer a fase sem o poder do Black Doom. Agora tudo faz muito mais sentido comparado ao que eu estava fazendo. Na proposta, a impressão minha é que o Boost é bem mais limitado aqui, porque ele definitivamente parece bem mais limitado do que ele era... nos jogos que a gente costuma ver da era Boost. Tipo, isso aqui é mais pendendo para Sonic Colors do que qualquer outra coisa. Isso é certamente algo bom. Ok. E agora nós escutamos um blup. Espera aí, esse blup. Ó, esse foi um Rank S. Era isso o que eu queria ver, sem dúvida alguma. E eu acho que aquele blup basicamente significa Ei, parabéns, você conseguiu o Rank S já antes do próprio Rank S aparecer. E mesmo assim, de alguma maneira, ver o Rank S aparecer ali é satisfatório. Mas, ok. E agora, voltando aqui e apertando o X, nós vemos que os pontos foram conseguidos ali. Ok, tudo bem. Agora eu entendo realmente o significado daquilo e a gente pode seguir em frente. A propósito, reparo na existência disso. Oh, isso aqui é simplesmente uma maneira de... Bom, eu diria retornar mais rápido. Mas, tipo, para isso ser rápido, você teria que, efetivamente, retornar rapidamente. E aquilo eu acho que é mais um desvio do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. E a maior parte das coisas aqui é só mais teatro do que tudo. Bom, o jogo era boost, então, é claro que a maior parte de tudo é somente teatro. Isso parece uma parte natural do que ocorre aqui, mas... Segundo o Act de Radio Canyon. Ok. É, essencialmente, tem um Act 3D, então tem um Act 2D. Então é assim que a coisa funciona. Eu compreendo completamente. Essa não é uma música de... Quero saber, pouco importa, de onde é essa música. O que é esse negócio verde? Quero saber, tanto faz. Ok, não. Isso é Rail Canyon. Eu só pensei que fosse a música de White Forest por alguns instantes ali. O que, ah, provavelmente foi influenciado pela opção de mudar música. Lestamente, eu tô um pouquinho surpreso com o fato disso aqui me fazer ou me lembrar do segundo Act de Altitude Limit. Não era isso que eu queria dizer, mas tudo bem. Eu fui distraído, certamente. Uou! Grande loop circular de Sonic Frontiers. Existindo por aqui e... Oh, isso significa que a gente vai encontrar versões mais interessantes aqui. Oh, não! Oh, olha só as minhas grandes estratégias. Pera aí, deixa eu... Ahá, eu atingi aquilo. O que eu ganho com isso? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. Oh, pera aí. Deixa eu atingir. Ok, eu atingi. Oh, isso só dá, tipo... Possibilidade de Chaos Control. Eu compreendo agora. Isso, ok, eu tava brincando quando eu disse que isso era parecido com o Actitude Limit, mas isso é uma maneira de você utilizar física pra seguir em frente. Ok, eu tô adorando o level design daqui. Eu estou adorando o level design daqui. Eu estou adorando como o salto aéreo, o boost no ar ali funciona mais ou menos como um pulo triplo. Isso, isso aqui é um bom molde pras outras coisas, se você ignorar que o gameplay continua sendo majoritariamente, simplesmente... Ei, olha, fique reagindo nos momentos corretos, porque isso definitivamente continua sendo o que é, mas... Olha, você chega... Quer saber? Oh, eu não tenho a menor ideia se o que eu fiz foi bom ou não. Ah... Eu... Ah... Ok. Chaos Control. Ah... Yeah, tinha apertado Chaos Control no momento errado, mas tudo bem. Uma parte decente da interatividade que acontece aqui é discernir quando fazer Chaos Control e quando não fazer nada. E eu acho que, levando em consideração o que está acontecendo, provavelmente isso aqui vai ser um Rank S. Porque eu acho que eu não perdi muito tempo em lugar algum, não cometi basicamente nenhum erro significativo, e eu vi o... Isso aqui simplesmente fluiu da maneira mais perfeita. Ok. Ah, será que seremos recompensados com uma cena após isso? Eu não sei. Bom, evidentemente, restaurando tudo, etc, etc, e a gente consegue um ícone. Ok. E agora eu tenho que encontrar um mecanismo do Doom por aqui para conseguir mais um... Orbot Q-Bot? Olá, vocês provavelmente estavam aqui o tempo inteiro, não é verdade? Ou não, eu não sei. Por favor, não nos rompe com isso! Eles realmente não foram relevantes no Generations normal, não é? Ah, é aqui que você utiliza as coisas. Ah, ok. Olá, vocês. Não! Sim. Ah, sim, eu consigo reconhecer. Ah, isso é certamente um plano. Que não faz o menor sentido. Não! Shush! Ah! Oh, eu quero ver o resultado da construção desse foguete. Isso vai ser catastrófico de todas as maneiras. Só dizendo. Dois parafusos. Significa que tem muitos parafusos para a gente utilizar ali. Oh, meu Deus! É um Black Arms. Oh! Ele não simplesmente morre instantaneamente. Por quê? Ok, eu acho que ele só existe aqui para você utilizar os ataques contra ele como uma forma de treinamento. Ou aquele pobre coitado simplesmente ali na eternidade da eternidade só servindo de saco de pancada para o Shadow. Eu diria, meu, o que ele fez para merecer isso? Mas, ah, tudo. Eu diria, provavelmente, tudo aqui. Mas, ok. Uma coisa que eu devo dizer aqui sobre a arquitetura desse White Space aqui é que, tipo, é consistente com o que você acaba encontrando no hub de Sonic Generations normal. só que, tipo, muito mais bem trabalhado e bem feito, etc. Tipo, isso aqui é um lugar ao invés de ser... Lá! Ao invés de ser somente espaço vazio. Apesar disso, literalmente ser espaço vazio. Ok, mas... Tudo bem. Vamos, gente, sair explorando aqui de boa. Peraí, certo? Não tinha nada ali? Ok, tudo bem. Tanto faz. Tem música aqui. E é isso que importa. Ok. Eu acho que eu tinha visto algo aqui. É, é uma porca. Ok. O jogo fica... Realmente borrado quando você está fazendo boost. Olha, a proposta, uma coisa que eu devo dizer é que, tipo... Porque vocês estão percebendo que está tudo borrado e etc. Provavelmente estão pensando, ok, eu acho que você pode aumentar a resolução pra fazer isso aqui ficar mais bonito e etc. A resolução já está aumentada. Isso aqui já é 4K. Mas devido a... algo, certamente... a situação acaba sendo essa aqui. Oh, meu Deus. O jogo acabou de exigir que eu fizesse saltos por plataformas que não foram de maneira alguma automatizados. Nessa mente, quem estaria preparado para isso? Muito poucos estariam. Ok, eu posso chegar ali, mas que raio eu ganho com isso? Oh! Eu não sei. Eu estava indo ao contrário. Que... Quer saber? Acho que eu vou deixar isso de lado. Oh, será que nós encontraremos um chefe aqui? Um chefe seria da hora. Olha, quer saber? Vamos ignorar aquelas texturas corrompidas, mas... Quer saber? Sabendo, eu posso deslizar aqui. Tem algo sobre... Eu não posso deslizar aqui. Isso parece completamente errado. A arquitetura desse lugar, de algum modo, me lembra de, sei lá, arquitetura choso. O que é certamente uma coisa de todos os tempos. Ah, ok. A gente tem que prosseguir por aqui após zigue-zaguear. Ah... Isso aqui poderia ter sido escondido de uma maneira um pouquinho mais interessante e eu não tenho as chaves disso aqui. Ok, tudo bem. Tipo, acho que seria legal se ao invés de ter aquilo aberto gritantemente, tivesse um buraco aqui nessa alcova e isso seria certamente um segredo qualidade Mario em termos de você escondê-lo. Só que, infelizmente, não foi pensado assim. Pra falar a verdade, eu acho que isso pode ter sido inicialmente concebido isso pode ter sido inicialmente concebido de uma maneira mais bem escondida, mas aí os literais bebês que estavam teçando não conseguiram achar e eles pensaram ok, não, deixa o lugar ali simplesmente bem gritante, óbvio. Eu não percebi que isso aqui seria um corrimão, mas certamente é. Ok. E nós conseguimos este poder agora. Que tipo de poder isso será? Eu não sei. Pode me dar meu upgrade de Metroid logo de uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Não. Não. são os ataques no ar de Sonic 06. Doom Blast! Ok. Alcance lugares altos lançando em mim. Oh! Oi, são launchers? Ok. Isso não é a coisa mais simples do mundo de se fazer. Eu percebo agora, mas tem altas possibilidades. Ok. Sabendo que isso é o que é, isso significa que esse pobre coitado, ele é só um tutorial. Oh! Dá pra mirar? Dá pra mirar onde você vai arremessá-lo? Oh, ele está morto. Eu o matei. Ok, então. Vamos pegar o atalho e seguir em frente. Eu pensei que ele retorna... Ah, ele voltou. Ah, é por isso que ele existe. Ok, então vamos chutá-lo e virá-lo numa direção... Ok. Isso parece com um lugar que eu tinha completamente ignorado. Ok. Ok, essa maneira de você chegar aqui e percebo que não é nada de útil pra falar a verdade. Olá. Sério? Ele acabou morrendo ali? Oh, uau! Espera um momento, quão longe você pode... Oh! Você pode arremessá-lo em tempos diferentes, dependendo do que você faz. isso é uma ferramenta de exploração tremenda. Vou te contar. Ok. Nós temos missões! Nós temos missões como Surge Generations. Oh! Oh, isso me deixa tão feliz de ver o que eu estou vendo aqui. Ok. Vamos ver essas missões. Yeah, yeah. Compra desafios. Colecionador de anéis. Colete uma determinada... Será que isso tem seus próprios ranks? Eu não sei, mas não interessa. Será que nós poderemos equipar coisas no Shadow além disso? Eu não sei, mas ok. Um minuto para o Rank S. Ok, eu compreendo e... Espera aí. Voltar aqui parece uma boa ideia. Espera aí, eu tenho que chegar no final? Ou... Dependendo, isso pode não ser a melhor... Ah, eu estava hesitando. Por que eu estava hesitando? Eu não sei. Deixa eu fazer um boost rapidão aqui e... Oh! Nós temos coisas para coletar aqui. Nós temos coisas para coletar aqui. Esse é o melhor jogo do mundo. Tem carne aqui nesses ossos definitivamente. mas só um anéis. Honestamente... Oh, já tenho 100. Ok, é só... É só chegar no final. É só chegar rápido no final. Estou nem aí para todos vocês. E para todos vocês. Honestamente, o negócio de... Ei, colete anéis é... meio que... Redundante. Oh, espera aí. Uh! Ah! Ok. Isso... Certamente foi um negócio que aconteceu ali e eu não consegui o Rank A que eu enrolei demais. Deixa eu repetir e veremos isso aqui. Isso aqui está começando a aparecer um pouquinho mais com o tipo de level design de Final Frontiers e eu gosto disso. Ok. Uh... Onde eu encontro a outra coisa que eu acabei ignorando completamente? Não sei. Mas talvez... por esse caminho... Não! Shadow! Você mirou na direção completamente errada. Absoluto jumento. Nessa mente eu não sei se isso era muito ruim ou não, mas foi algo que aconteceu. Shadow! Ok. Calma. Simplesmente sigue... Oh! Minha velocidade! Ah! Ok. Linha reta. Salte. Oh! Eu consegui tempo ali. Isso... Eu... Eu não sei. Eu não sei o que raios ali se o tempo foi o que serviu ou não, mas tudo bem. Isso aqui foi um Rank S. Isso é o que importa. Ah... Seguinte. Porque eu não sei se o jogo ia concluir isso com o Rank S se eu imediatamente voltasse. Então, vamos fazer isso aí. Eu vou poder explorar e encontrar a próxima coisa. Oh! Eu posso coletar música aqui também. aqui. Ah! Ei, você! Ah... Ah... Agora esses lugares fazem muito mais sentido. Ah... Olá, nota musical. Oh! Você precisa chegar ali. Através daqui. Ok. Compreendo. Deixa eu voltar. Eu não gostei do fato da minha mira estar travada ali a propósito. isso realmente parecia extremamente conveniente. Ok. Oh! Quer saber? Eu ia justamente perguntar. Como é que eu chego ali? Desse jeito. Eu chego ali desse jeito. Qual é, jogo? Por que você me tranca ali preso naquele momento? Eu não sei. Oh! Isso era um desafio nulo e isso não é somente música. apesar de ser uma nota musical, mas pouca diferença é feita invariavelmente. Ah, qual é? Eu tinha conseguido subir aqui em cima. Ok. Isso continua funcionando perfeitamente bem. Eu acho que provavelmente dá para você chegar nos desafios a partir do mesmo... Como assim ranquear? Oh! Demorou mais de um minuto. Ah! Bom, isso é algo triste de se ver, certamente. Ok. Meu, pensei que... Eu pensei errado. Peraí, eu estou confuso. Eu não pensei errado até onde eu sei. Então, o que raios acabou acontecendo ali? Eu não sei. Não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. É, eu estou ignorando um monte de anéis, mas está fazendo muito pouca diferença. Ah, sabe uma coisa que eu estou notando? Ah! Que... Oh! Olá! Ok. Sei o caminho que eu tenho que seguir ali. Não sei como chegar ali naquele caminho, mas eu sei que aquele é o caminho que eu tenho que seguir. Ah... Talvez simplesmente indo aqui para baixo. Isso parece plausível, Ok. Não vou me preocupar muito. Oh! Ok. Aqui estamos nós, exatamente onde eu queria estar e eu tenho que ficar aqui. Obrigado, jogo, por deixar os anéis exatamente onde eu precisava. Ok. Agora vamos seguir em frente. Peraí. Eu acho que eu não tinha conseguido anéis suficientes daquela vez e foi... Então o jogo não contou. Oh! E é isso. explicaria o fato do jogo não ter... Bom, a possibilidade do jogo não ter contado aquilo. Vamos lá, Shadow! Bora lá, Shadow! Não! Quer saber? Indiferente. Porque o negócio que eu coletei continua contado e isso é o que realmente importa. Eu acho... Ok, isso foi um início péssimo. Início absolutamente péssimo. Vamos seguir sem o início péssimo. Olha, uma coisa que eu estou percebendo aqui sobre a maneira que o Shadow controla é que, tipo, ele é de algumas maneiras escorregadil da mesma maneira que eu perdi anéis. Eu perdi anéis. É escorregadil da mesma maneira aqui em Shadow original. Isso, considerando que eu acho que controla bem, é algo bom. Ok. Beleza! Vamos simplesmente ir rápido para aqui. Olha só todos esses anéis. Que maravilha! Oh, quer saber? Não sei o quão maravilhoso isso pode ser no fim das contas. Ok, temos 82 anéis e você pode... Oh, uau! Esse caminho é um caminho que demora tanto comparado ao que você pode conseguir ali. Acho que conseguir Chaos Control é algo que faz uma tremenda diferença aqui se você conseguir. Porque, naturalmente, isso... Oh! Concluído e... Eu acho que isso foi um Rank S. E é... É... Ok, eu tinha falhado. Eu acho que eu deveria ter sido atingido ou coisa parecida para isso não ter dado certo, mas... De boa, tranquilo, sem problemas. Ok, deixa eu ver. Tudo coletado. Ok, você não precisa se preocupar com muita coisa. Oh! temos que fazer mais desafios para coletar isso. Eu me lembro como funciona isso. Destruir alvos com a lança do caos, quebre alvos zoadores, chegue no objetivo dentro do tempo. Ok! Isso pode ser um pouquinho complicado, mas eu aprovo de uma maneira ou de outra. Ok, bora lá, vamos... Vamos ver o que raios. A gente tem que destruir alvos... Ok. Peraí, eu... Por que isso não funcionou? Por que aquilo não funcionou? Eu não sei mais. Ok, dessa vez funcionou. Estranho, mas tudo bem. Oh! Acaba com isso. Então, acaba com ele, acaba com ele. Ok. Isso não é exatamente a coisa mais simples do mundo. Ok. Tá, tá indo bem. tá indo bem. Eu acho que, tipo, conseguir alvos é... Peraí, peraí, não. Eu não quero ir aqui pra cima. Eu quero... Não! Eu acho que aquilo era um atalho e... Peraí, eu acho que o jogo queria que eu utilizasse Chaos Control ali. ó, quer saber? Eu acho que o jogo quer que eu utilize Chaos Control diversas vezes, porque, tipo, isso não é o objetivo inteiro disso. É. Utilize, acerte os alvos e utilize Chaos Control E continue atingindo os alvos Ok Eu agora entendo qual é o que o jogo quer que eu faça Ok Atinge os alvos Shadow Caiu E aqui eu consigo utilizar os controls e destruir essas coisas E eu consigo chegar até aqui dessa maneira E olha só esses alvos aqui Utilizo Chaos Control novamente Ok Isso aqui é um desafio de Chaos Control Ok Só um desafio de não entender o que o jogo queria que eu fizesse Eu... Peraí Oh Tem uma contagem de alvos mínimos que você tem que conseguir Ok Compreendo E isso foi um Rank A certamente Ok Muito legal Eu não coletei literalmente nada Nessa coisa inteira Mas é Isso certamente é uma das maneiras de todos os tempos De você manter o jogador engajado Enquanto você está seguindo por trilhos Oh meu Deus É verdade Tipo Eles encontraram uma maneira de te tornar engajado E fazer gameplay diferente Enquanto você está fazendo isso É Sinceramente incrível Não me pergunte como eu não coletei Esse item amarelo aqui Eu tenho que parar de chamá-los de somente item amarelo Item azul e etc E sei lá Chamar de Chave de arte conceitual E chave de música E chave de outras coisas Que é o que realmente é o que é Ok Peraí Eu não quero fracassar aqui Pra falar a verdade Eu acho que é indiferente se eu fracassar ou não Mas tudo bem Eu consegui O tempo O tempo é realmente generoso Ok Tudo foi coletado Isso é o que importa O loading aqui Definitivamente não é um dos mais rápidos do mundo Mas aparentemente na versão de PC O loading é melhor Do que Até O loading da versão original de generoso Ok O loading é bom No PC Basicamente é isso que eu queria dizer Ok Vem cá Nota musical Isso é bem mais interessante Oh É horrível É bem mais interessante Em 3D do que 2D Eu sei que Coisa Incrível De se Demonstrar aqui Mas Vale a pena reter Ok Mestre do Chaos Control 2 Eu compreendo Peraí Então Ia me perguntar Qual é o mestre do Chaos Control 1 O mestre do Chaos Control 1 É provavelmente Na primeira fase E eu simplesmente Oh Essa é a gimmick Ok Tô ligado Eu compreendo Provavelmente eu vou Lá Ok Eu utilizar Chaos Control agora Decisão boa Decisão ruim Eu não tenho a menor ideia Mas sem dúvida alguma Foi um uso De Chaos Control Que eu fiz Ali Ok Agora a gente utiliza Chaos Control novamente Foi Um uso magistral De Chaos Control Eu não sei Mas certamente Foi um uso De Chaos Control Ok Peraí O que raios está acontecendo Eu não identifiquei O que estava acontecendo Mas tudo bem Ok Imediatamente usa Chaos Control aqui também E você consegue Um Rank S Com facilidade Esses acts Esses acts aqui São realmente bons Eu estou gostando Muito disso Essas partes Eram algumas Das minhas partes favoritas Do Sonic Generations Original E isso É realmente bom Honestamente Eu realmente deveria Seguir imediatamente Para outra fase Ao invés de Seguir por aqui Mas quer saber Da oportunidade De eu sair coletando Uma coisa Ou outra Que tenha ficado Para trás Por aqui Propósito Tá Algumas travadas Ou Ou O que que houve Com a taxa de quadros Ali Eu não sei Oh yeah Dependendo da direção Que você está olhando O jogo Acaba morrendo E honestamente Eu não sei Por que Mas Continua acima De 60 quadros Por segundo Na maior parte Do tempo Então Isso Vale O mérito Eu acho Mais E aparentemente Nessa coleção Desse jogo Você Acaba obtendo Coisas realmente Interessantes O que É algo que Me anima Para o futuro Ok Colete uma determinada De Anéis de arrancada Peraí Isso é tipo A game de Frontiers Anéis de arrancada Ou São Tipo Os anéis arco-íris É isso que o jogo Está falando Oh São Os Não os anéis de arco-íris Os anéis Abóboras Normais Oh não Anéis Abóboras O que é isso Sonic Oh Six Oh Ok Isso é Realmente Esquisito Mas Tô ligado Novamente Teste de reação Oh Isso foi lento Mas fez Eu conseguir um anel Ali Uau O que houve Eu não tenho Menor ainda do que houve Ali Eu sinto que os Controles Acabaram Se revoltando Contra mim E eu não sei Por que Ok É o que se A gente saltar Aqui P e A Ok Tá Tudo bem Eu compreendo Bem natural Uau Uau Ok Não tenho que Eu se control A proposta Vamos para cá Foi uma boa decisão Foi Como que isso Ok Tudo bem Tanto faz Não tive tempo De pensar Como Tudo funcionaria Mas de boa Vamos lá Rank S Oh meu Deus Isto foi um rank S Ok Quer saber Tudo de boa O importante Foi conseguir Peraí 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 Eu Lembrei de Coletar Todos os Itens Nessa última Eu não sei Mas Tudo foi restaurado Agora Realmente Algo incrível E eu vou conseguir A chave Vou poder lutar Contra o chefe Vai ser Realmente legal Mas peraí Deixa eu ver E aí eu coletei tudo Ok Agora Uh Isso é dourado Olha Tipo Dourado Basicamente Significa que É A música Não é verdade Ah Quer saber Eu Realmente Não tenho certeza Mas Eu acho Que o que o jogo Queria que eu fizesse Aqui seria Utilizar Um Black Arms Para Ok Isto é o que eu chamo De um fiasco Peraí Eu posso Posso coletar isso agora Ok Ilustrações de Sonic X Utilizadas ali Sega lembra Que isso existe Existiam em algum momento Ou honestamente Isso faz Pensar que tipo Possivelmente Ter mais uma temporada De Sonic X É algo que possa existir E honestamente Eu Prefiro a possibilidade De ignorar Completamente isso Mas Olha Eu tenho que segurar Aí o som Agora eu Arremesso ele lá Para cima E Bum Ha ha O plano era esse E eu consigo Radical Train Com música Ok Interessante que acontece Um jingle Quando você Carrega o que é Os controles O suficiente Por que eu saltei Aqui para baixo Eu Sinceramente Não sei Mas tudo bem Eu vou te arremessar Ah Ali em cima Ok Ele automaticamente Salta Se você não apertar Nenhum botão Que é bom Saber Ok Fase Conclua a fase Para conseguir O melhor Ok Estava somente Esperando as chaves Oh Você precisa De três chaves Ok Significa que eu Tenho que concluir Mais missões Eu entendo Mas Antes disso Deixa eu Coletar mais coisas Considerando Quão importante Isso aqui é Bom Chama isso aqui De importante Não é necessário Hum Não é necessariamente O que eu queria dizer Mas Tudo bem É Essa música É I am Eu acabo de perceber Quer saber Deixa eu Ah Não dá para eu me Arremessar tão longe Ali Chato Sem graça Eu sinto que Eu tinha descoberto Mais coisas aqui Que eu Oh O que que houve Com o ângulo de câmera ali Eu não sei Mas O fato de eu Ter conseguido Passar por ali Sem problemas É Algo que sugere Que o jogo Oh Oi Parafuso Sugere que os Controles são Bons Realmente bons Mas Peraí Eu quero Conseguir Ah não Soltei Antes da hora Tágico Meu honestamente Eu acho que Vão ser Duas experiências Realmente Abrutamente Diferentes Você jogar Isso aqui E depois Ir para Sonic Generations Ou o contrário Honestamente Eu deveria Prestar um pouquinho Mais de Atenção Nas artes Conceituais Aqui Quando elas São lançadas Eu sei que Algumas Tem lore Inédito Do Shadow Dá para Chegar ali Embaixo Meu Isso aqui Continua me Dando Altos Flashbacks De Bowser's Fury Positivamente Ok Ok Peraí Uou Como Chegar ali Eu não sei O que acontece Se eu ir para cá Eu caio Feito Um Jumento Porque eu não Sabia se Aquela Beirada Ali Tinha chão Ou não Oh Eu completamente Cheguei ignorado Isso Ah meu Deus Eu tinha esquecido Que o nome Dessa música Era Mr. Unsmiley De Skyrail Tipo Que Nome Absolutamente Inacreditável De se colocar Em alguma Coisa É Tão Estúpido Tão Profundamente Idiota E ao mesmo Tempo Tão Perfeito Para o Shadow O que é notável Porque é uma música Que foi Feita Para O Sonic Então Ah Quer saber Eu Não sei o que dizer Sobre isso Ei ômega Você tem sabedoria Para me dar Não Chato Ok Ahm Ok Quer saber Literalmente Qualquer lugar Que eu tomar ali Acabar tendo Resultados bons Melhor não concentrar Tipo Nas missões Em si Ok Ou Deltar inimigos Contador de Artificial Chaos Chega o objetivo Ok Tudo bem Quer saber Eu sei que eu já Reclamei no passado Sobre inimigos Serem bem inúteis E serem passivos E serem passivos Em jogos Do Sonic Que faz eu atravessar Oh Oh Chaos Control De novo Quero saber Já que a gente Está derrotando Tantos inimigos Eu acho que dá Mesmo para você Simplesmente Sair Spameando Bastante Chaos Control E as missões Serão provavelmente Feitas Com base nisso No futuro Oh Ok Última coisa coletada E falta um Artificial Chaos Ah Ainda bem que tem Tipo Um monte Aqui no final Open F Chaos Control E assim que Eu consigo Chegar no final De boa Ok Isso foi moleza Mas é o que eu queria dizer Artificial Chaos Com Efeitos Legais De água Era isso que eu queria dizer Nada Realmente Além disso Outra coisa A maneira que o Shadow Fica patinando Por aí Eu acho que Complementa bastante O fato dele ser Um pouquinho mais Escorregadio Do que o Sonic Não seja atingido Honestamente Isso parece Realmente tranquilo Não Pra falar a verdade Tipo A gente pode ser atingido Só não mais de uma vez A não ser que eu Consiga Recoletar o anel Que Parece plausível Mas Tudo bem Ok Estou gostando Do que está acontecendo Exceto pelo momento Que eu fui atingido Ali Ok Vamos tentar novamente Dessa vez Com menos Incompetência Aqui Eu só tinha que Apertar o botão Um pouquinho mais rápido Só isso Nada mais Nada menos Hum A maneira que o Chaos Control Funciona ali Um pouquinho esquisita Só dizendo Mas está De boa Em sua maior parte Como o Raiz Eu coleto aquilo Bom Bom Eu não vou descobrir Agora Ah Eu estou Jogando de maneira Descuidada Só pra eu Eu estou Jogando de maneira Descuidada Só por causa Do tempo Tipo Qual é Isso aqui Obviamente É o que é Feito Para essa Quantidade de tempo Então não Preciso ficar Entrando Em pânico Dessa maneira Aqui Especialmente Com o spam De Chaos Control Que existe aqui Ah Ok Agora o que? Ah Eu tinha que utilizar Chaos Control ali Mas quer saber? Não foi necessário Ei Olha Eu vim aqui Ah Fui atingido Feito um Jumento absoluto Ah Quer saber? Ah Eu não consegui A última coisa Mas eu consigo O Rankear Ok Isso foi Realmente curto Como eu disse Que seria Mas vamos repetir Para coletar A última coisa ali E agora Eu posso ir Bem mais rápido Porque Ok Eu estou Tropeçando Um monte ali Com os controles Mas Tudo bem Oh não Foi atingido Tudo bem Ainda Só não posso Ser atingido Mais uma vez Ali Mas o jogo Deixa isso tranquilo Exceto que eu não consegui O negócio Oh yeah A quantidade de boost Que você tem Acaba sendo limitada Também Não havia pensado Nisso Mas é certamente Algum intrigante Ok Vamos devagar Por aqui Na paz Na tranquilidade Porque Eu literalmente Não tenho boost Olha qual é Olha qual é Shadow Ei Olha só Consegui aquele Pulo duplo No puro acidente Mas funcionou Pulo duplo Que não estava Funcionando Por boa parte Daquilo Mas É Não faz muita diferença Espera um instante Eu provavelmente Posso utilizar Os robôs da Gun Para Ok Eu preciso Oh tem mais Tem mais coisas ali Eu preciso testar algo Tipo Yeah Tem Robôs da Gun Que Ah quer saber Tanto faz Eu vou Pensar sobre isso Mais tarde Porque eu vou Me preocupar mais Em simplesmente sair Coletando Essas notas musicais Ok Para onde você vai Casualmente Para lá E Casualmente Casualmente Chegando em mim Meu Essas Mano Que as ilustrações Aparecem ali Meio que dá jump scare Em você Simplesmente Porque Não é no exato Momento que você Coleta Tem Um atraso Estranho Nesse processo Bom Isso foi Extremamente fácil De se Obter Ok Ei você Será que eu consigo Te arremessar Para o espaço Não Não consigo Eles são Destruídos Na primeira pancada Ok Que tal Os robôs da Gun Então Não Eles são fracos demais Somente Soldados Do exército Black Arms São B10 O suficiente Para serem Arremessados Pelo Shadow Entendeu Shadow Isso significa Que o Sonic Provavelmente Pode fazer Isso contigo Exceto Pelo Teleporte O Teleporte É uma Grande É uma Grande Diferença Nesse fator Definitivamente E agora Você vai Enfrentar Um chefe O chefe Que não serei Eu Porque eu Serei o Último Chefe Da sua Missão Eu vou Parar de Falar Agora Porque Essa Rockdown Tá Me Ok Quem Quem será Oh BioLizard Dessa vez Com Shadow Ao contrário Do Sonic Generations 3DS Que eu ainda Não joguei Até agora Que É certamente Algo Que eu Acabo De me lembrar Mas Yeah BioLizard Vamos ver Se isso aqui Vai ser Uma luta Legal Bom Eu ia dizer Que o BioLizard Não parece Ter muitos Polígonos Extra Comparação Ok Evite os ataques Até surgir Uma brecha Não me diga Oh Isso aqui Vai continuar Sendo a mesma Coisa De Oh yeah Olha Realmente Não é necessário Ficar Reproduzindo Dessa maneira Esse Essa luta Ok Exceto Que você É bem Mais ágil Aqui Então Esse segmento É menos irritante Ok É É o BioLizard Isso não Pode ser Negado Ok E aqui Você Sai Dando uma Surra nele Eu não sei Se daria Para utilizar Um X Ali Para fazer Muita coisa Não quer saber Tanto faz Oh Imediatamente Passamos Para a forma Seguinte Ele tem Cabos Agora Ele tinha Cabos No Original Oh Cabos Com bolhas Isso é novo Ah E agora Se torna Uma luta 3D Ok Eu compreendo Shadow Não fale Isso Isso é Completamente Possível Oh Ok Parece Realmente Fácil De se Conseguir Fazer Ah Dá para eu ativar Keyless Control Para sei lá Dar uma surra Extra nele Eu não sei Mas isso Parece Peraí Ah Eu pensei que eu pudesse Atingir o Ok Bom Keyless Control Não utilizei De uma boa maneira E eu acho que talvez Você possa utilizar isso Para Acelerar as coisas Mas Eu não sei É só uma teoria Ok Consegui Keyless Control De novo Vamos ver Oh Ele dá um pulão E ele causa Um grande terremoto Isso Não é exatamente O que eu chamo Ele Ah Exatamente O que eu imaginava Keyless Control Fazendo Grande sucesso Oh Peraí O que? Eu tinha que destruir Ambos os braços Aqui Ok Não Só Chegamos Numa nova Parte Da luta Com mais Cabos Meu Geraldo Você fez Tudo isso Aqui Propositalmente Tipo Pra que? Oh Pra que Ok O jogo Quer que eu Utilize Keyless Control Tipo Imediatamente Agora Não Eu Eu cometi um erro Definitivamente É pra eu Continuar A Atingindo os braços Dele Quando Ele tenta Me atacar Que ele Certamente Irá Ok Au Vamos lá Mais uma vez Ok Beleza Agora Você vai fazer o que? Eu Camarada Eu não sei Dá pra eu alcançar Aquelas bolhas? Ok Faça o que você tem que fazer Bolha gigante E você tem que utilizar Keyless Control Agora E atacar Ok Beleza Compreendo E isso é um Finisher Scriptado Correto? Não Eu ainda tenho que Dar uma última pancada Isso é tipo Igual o negócio que aconteceu Na primeira fase Oh E você ainda tem que prestar atenção Você tem que prestar atenção Senão Não vai dar certo Não Certamente Ok Eu não sei O quão rápido Você pode ser Aqui Para conseguir um Rank S Deixa pra lá O Rank S É de graça Mesmo comigo Sendo atingido Diversas vezes Melhor do que a situação Do Sonic Rush Muito melhor do que a situação Do Sonic Rush Sem dúvida alguma Portanto Eu aceito Sem reclamar Nem Um Pouquinho Ok Agora Parte do mundo Vai Aparecer Agora De repente Assim Como Bowser's Fury Ok Agora Está Rachando Nesta Lente Tipo Black Dome Simplesmente Fez Aquele negócio Aparecer Assim Que O Time Meter Fez Coisas Tipo Ele tinha um plano De contingência O tempo todo Eu não sei Olha o tamanho Desse lugar Uou Ah meu Deus Olha pra esse Videogame E não somente Uma DLC Esse jogo Tinha que ser Vendido Separado Meu Black Dome Você Está mais rouco Do que nunca Eu Você é Praticamente Impossível De entender Shadow Você sabe Que ele é um holograma Ok Não O olho Em si Não é um holograma Oh Ok Pensei Que eles Não Permaneceria Ok Eu ia justamente Perguntar Ué Como é que você Conseguiu tanto Isso aqui Tempo É como isso Aconteceu Ele vai constantemente Levar surras O tempo inteiro Pelo jogo Show Show Yourself We'll finish this Here and now You are not ready yet We are not ready yet Once you have been perfected Then we will have our reckoning Ok Diálogo dele Continua sendo Tão desinteressante Quanto sempre E Então Badniks Aparecem Dramaticamente Ali Ok Bom O jogo está dizendo Para a gente seguir por aqui Então Raios Eu seguirei Será que isso vai Me deixar Diretamente Onde o poder novo Está Yeah Com certeza Ok E o que vai ser Isso agora Qual Qual vai ser O nosso Próximo poder De Metroid Não 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 Ah Ah A raia de Super Mario Galaxy Naturalmente Isso explica Ter tanta água Por aí Ok Da hora Essencialmente Servindo Como Como A Pless Pode Pode tocar A música De Bowser's Fury Aqui Sem dúvida Alguma Porque É essencialmente O que Acabou Acontecendo Ali Isso Isso é hilário Como A Sega Copia Tão Descaradamente Mas quer saber Tô nem aí Missing No Estava Nesse Pilar Uou Então As texturas Carregaram Então Corromperam Então Corromperam Então Carregaram Então Corromperam É mágica É mágica